Com a graça de Deus, nós iniciamos hoje a novena à Nossa Senhora das Graças, também chamada de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. A Virgem Maria, que apareceu na França em 1830, nos pede que nós, com confiança, apresentemos a ela os nossos pedidos, solicitando a Deus, por suas mãos intercessoras, as graças que nos são necessárias. Também nos pede, é verdade, a conversão, um coração voltado inteiramente para seu filho, Jesus Cristo. Reze conosco esta novena, compartilhe com outros para que estes também rezem, e assim nós estejamos unidos espiritualmente. Iniciemos com fé e esperança este primeiro dia da novena. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido. Pesa-me também, por ter perdido o céu e merecido o inferno. Mas proponho, firmemente, com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, por vossa infinita misericórdia. Amém. Contemplemos a Virgem Imaculada, em sua primeira aparição, a Santa Catarina Laboré. A piedosa noviça, guiada por seu anjo da guarda, é apresentada à Imaculada Senhora. Consideremos sua inefável alegria. Seremos também felizes, como Santa Catarina, se trabalharmos com ardor na nossa santificação. Gozaremos as delícias do paraíso, se nos privarmos dos gozos terrenos. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante essa oração, as nossas mais prementes necessidades. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que, confiantes, vos solicitamos. Para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. E assim, iluminados pelo Espírito Santo, nós concluímos o primeiro dia da novena à Nossa Senhora das Graças, também chamada Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.